Pois é, tudo isso aconteceu no final da tarde de ontem, de segunda-feira, quando os vereadores da base, juntamente com o prefeito, decidiram então suspender a cobrança. Bom, na manhã de hoje, com certeza, isso aí foi pauta, né? Lá na sessão da Câmara, onde está a Ana Cristina. Bom dia, Ana. Taxa do lixo, essa foi a pauta novamente? É com você. Olá, Isael, olá a todos que acompanham a TVC agora. Pois é, estamos aqui acompanhando mais uma sessão ordinária na Câmara de Vereadores e hoje dois projetos importantes e polêmicos foram aprovados pelo Legislativo. Um dos projetos é o que reduz o número de vereadores de 17 para 15, a partir da próxima Legislatura. O outro projeto é em que o Legislativo faz a renúncia de receita para o Executivo. Por que de toda essa mudança? Por que da aprovação desses projetos? Visando custear a taxa de lixo, né? A gente tem falado bastante sobre essa questão da taxa de lixo, que tem gerado muita polêmica. E para não sobrar para a população, para evitar que o contribuinte tenha que pagar essa taxa de lixo, o presidente da Câmara, juntamente com os vereadores da base do prefeito, decidiram aprovar este projeto de lei. Para a gente falar um pouquinho mais sobre esses dois projetos, o que isso deve impactar no Legislativo, nós vamos conversar ao vivo agora com o diretor administrativo da Câmara, o André Ribeiro, que participou aí de todas essas tratativas, fazendo cálculos, inclusive, para se chegar a essa decisão. Bom dia, Ana, bom dia a todos os telespectadores. É um prazer isso aqui, prestando conta à população. Nós, a mando do presidente da Câmara, fizemos alguns estudos e começamos a fazer a nossa parte para que a população não sofresse com mais essa taxa criada que é a taxa do lixo. Então, a gente não quis discutir a questão jurídica, se a Câmara poderia revogar a lei ou não revogar a lei. Isso poderia discutir, ia ter uma discussão jurídica, que quem poderia sofrer com isso é a população. De uma forma inédita, comandado pelo presidente da Câmara, 14 vereadores se reuniu, juntamente com o prefeito e tomou a decisão, primeira decisão, da gente reduzir para o ano que vem, já vamos colocar no orçamento, na LDO e depois no orçamento, que a receita líquida do município, que a Câmara tem direito de 6%, a partir do ano que vem vai ser 4%. Então, estão cortando 2%. O que significa 2%? Se fosse no orçamento desse ano, era mais ou menos R$ 13,5 milhões. Então, a Câmara Municipal está abrindo mão de R$ 13,5 milhões para que seja subsidiada a taxa do lixo o ano que vem. Para esse ano, vai ser com a sobra do 2º? Já começa a valer para isso? Esse ano, nós já fizemos as contas, já tranquilizamos o presidente, ele mandou a gente fazer o levantamento. mensalmente, a Câmara Municipal vai devolver para subsidiar esse ano a taxa do lixo. Então, a partir desse ano, isso é uma decisão administrativa que cabe só ao presidente, ele já tomou, já determinou. Então, a partir desse mês, nós vamos continuar devolvendo esse dinheiro para que a população não pague lixo esse ano e, a partir do ano que vem, fixada em lei, já acordado com o prefeito, que o ano que vem também a população não paga a taxa do lixo. E com isso também houve a redução do número de vereadores? Muito importante. De uma forma inédita, quero parabenizar toda a Câmara de Vereadores, muitos municípios aqui, depois do último censo, teria condição de ir para 19 cadeiras e entenderam, reuniram e, ao invés de aumentar para 19, reduziram para 15. Com isso, a próxima legislatura, agora a gente não sabe quem vai fazer parte, essa mesa diretor, o presidente e os aliados vereadores dele definiu reduzir para que, na posse da legislatura, tenha a oportunidade da população, mais uma vez, ganhar com essa economia e subsidiar, se o próximo prefeito não quiser acabar com a taxa do lixo. Obrigada, André. Ficou bom? Aí, o André Ribeiro, que é o diretor da Câmara de Vereadores aqui de Três Lagoas, explicando para a gente como vai funcionar, a respeito do que realmente vai se economizar. Então, segundo o diretor-geral, para esse ano, 13 milhões de reais serão economizados do Legislativo e esses recursos serão devolvidos para o Executivo fazer o custeio da taxa de lixo. Sendo assim, a população de Três Lagoas não vai mais pagar a taxa de lixo. E um outro projeto aprovado, então, é o que reduz o número de vereadores de 17 para 14, para 15, melhor dizendo, para a próxima legislatura. Então, nas eleições de 2024, a população vai eleger 15 vereadores e não mais 17 vereadores. Eu volto aos estúdios, é com vocês, Ael.